O compasso dos tambores, criador e criaturas do decílio multidor O meu povo bate, o meu povo bate na pôr, vem! Aplaudi ele aí, vamos lá! O verão já cê pra esse, olha ele aí O compasso dos tambores, criador e criaturas do decílio multidor Na cadência da psicólica, a voz do Silas Lidara, Lidara, Lidara Lidara foi buscar um analista de magé Pra resolver o caos da velhinha de Taubaté É de morte, viu, nas cartas de dourinha E as camas quentes riam, quase bate na família E os simbios patentinos, a decoração traz E as suas publicas, ó meu bem, eu te amo do sol Escaços inspirando, decoração Vermelho e branco, eu quero que a gente vá bater no bracinho, que eu quero agora Minha receita, se for minha alma, eu passo a minha Sabado, sabado, pra contar a sua história Por que meu doendo, a minha mulher na turia Lepora, pepora, 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 gente Que meu povo canta, sou o imperador Alô Gabriel, alô Cherson, alô Fabrício, alô Brilho Alô, Márcio, fala sua filha, fala minha filha Sou o imperador, o amor do mar que veio E foi o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai É sintoniza, seu irmão, feliz, meu amor Sou eu, Dona Filho, sonhando o meu tesouro, seu destino E eu não fiz anunciar uma viagem nova E não vou morar do tempo, pastor Sou pesada, joelho, menino de piano Chegou de noite a dor, seu desenho foi a capaimada Os sonhos da infância, foram o mundo despertar É isso, reputation na rua, pra mim, não vou andar A Goi trains vezes no urn Senado, homenagem americano de vacinar Feito um monte de chão, que é assim que é de amor Aos outros aves filhas não, vamos lá Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá, gente, vamos lá Homenagem a ser daísse Olha aí, homenagem a ser daísse Olha aí, homenagem a ser daísse No comércio dos campos rios Minha dada e criatura do rei No meu filho, no meu filho, no meu filho A cadência, a dança e a flor e a moça Se for, olha aí, homenagem a ser daísse Olha aí, homenagem a ser daísse No comércio dos campos rios Minha dada e criatura do rei No meu filho, no meu filho, na cadência, a dor Olha aí, homenagem a ser daísse Olha aí, homenagem a ser daísse